É o gelado, muito frio É o atorzinho, batedeira É o GG no comando Tenta acompanhar É o gelado na baixa É de passear algemada na hora de nós fuder Sabe que o bagulho é louco, é só pronta pra cumprir O único crime que eu cometo é o roi machota das mulheres Por isso passageira é que eu vou levar o que eu quiser Ai seu ladrão, pode levar minha chota Ele assaltou, meixota, meu chegou, me deu gostoso Ele assaltou, meixota, meu chegou, me deu gostoso Você tá na pica, você tá na pica Que eu tac a piroca na tua chota Vai, 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 vai Você tá na pica, que eu tac a piroca na tua chota Vai, 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 vai Você tá na pica, que eu tac a piroca na tua chota Frio e calculista, é o gelado na batida É o gelado na batida É de passear algemada na hora de nós fuder Sabe que o bagulho é louco, é só pronta pra tu ver O único crime que eu cometo é rouba xota das mulheres Por isso passageira é que eu vou levar o que eu quiser Ai seu ladrão, pode levar minha xota N.E.S.O.D.O.M. é xota, meu gê-bomb é tão gostoso N.E.S.O.D.O.M. é xota, meu gê-bomb é tão gostoso Busaca, busaca, busceta na pica, busaca, busceta na pica Que eu taca a piroca na tua xota Vai, 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 vai Busceta na pica, que eu taca a piroca na tua xota Frio e calculista, é o gelado na batida Frio e calculista, é o gelado na batida Frio e calculista, é o gelado na batida